Olá, minhas flores de girassol! Eu sou Maria Paulino. Hoje eu vou fazer um trabalho que é pra gente utilizar no período da copa. Vou precisar de mais ou menos, né, 2 metros e meio de rabo de rato, mas pode ser qualquer outro tipo de cordão que você tenha, que você queira fazer. A cor também é de sua preferência. Você pode fazer com 2 metros e meio, com 2,40, então é de acordo com você, o tamanho que você quer. Então, vou utilizar este rabo de rato, a cor desejada, como eu falei, vou precisar dessa argola, mas pode ser qualquer outro tipo de argola que você tenha, que você queira. Essa aqui está medindo 4 centímetros. E vou precisar de uma agulha, assim, ó, com linha. Vou precisar de um isqueiro, vou precisar também de umas continhas, assim, ó. Dobrei o cordão, cheguei ao meio, ó, e vou colocar isso aqui. E aí 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 Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui, ó. Eu vou abrir o cordão aqui, ó. Pra cá E vou abrir pra cá. Dividir assim. E agora, eu vou fazer isto. Vou pegar o cordão e vou colocar aqui dentro, ó. Coloquei aqui dentro, ó. E volto aqui pra dentro, ó. Coloquei e trago pra cá. E vou puxar. Vou fazer mais um, uma laçadinha. Vou colocar de novo aqui dentro, ó. E vou voltar com ela pra dentro, ó. Vou trazer pra cá. Você faz uma laçadinha do jeito que você souber, você quiser. Eu vou fazer desse jeito, ó. Você pode ir fazendo nozinhos, né? Dando nozinhos. Eu vou fazer a minha assim. Venho de novo pra cá, ó. Vou logo voltar aqui por dentro. Vou acochar. Vamos ver como tá ficando por trás, ó. Vou vir novamente. E volto aqui por dentro. Vou fazer assim até quando eu chegar mais ou menos na metade. Eu vou fazer uma metade. Depois eu volto, tá bom? Vamos assim, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E agora, cheguei mais ou menos no meio, vou parar aqui e vou continuar desse lado aqui, até chegar aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Por que eu tô fazendo de um lado e do outro? Pra ver se quando terminar tá mais ou menos igual o cordão. Agora, vamos continuar aqui, ó, tá já fechando, né? Agora aqui, se você tiver uma conta, se você queira colocar uma conta que caiba os dois fios, você coloca pra fechar. E se você não quiser, você pode fazer o que eu vou fazer agora. Pronto, eu vou... Pronto, dei três nozinhos aqui. Pode trabalhar sempre com o fio comprido. Pode trabalhar sempre com o fio comprido. Vou trazer o fio comprido. Vou trazer bem próximo... Aqui. Vou fazer do outro lado também. Tchau. 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 Mais um nozinho Vou tirar a linha Aproximar mais um nozinho aqui dela Do jeito que eu tô fazendo aqui Eu vou fazer desse outro lado, viu gente? Então, ó Vamos ver o nozinho aqui, ó O mais próximo possível E aí Agora eu vou pro outro lado E o outro lado eu vou fazer do mesmo jeito Três pérolas, um nozinho Mais três pérolas, outro nozinho Aí eu volto 28 cm Pode fazer ele Pra regular, né? Com a pulseirinha Ou pode dar um nó E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu cortei 2 metros e meio, mas aí é a critério, porque sempre eu gosto de trabalhar com material sobrando, porque isso aqui não vai ficar perdido não. Com certeza vocês vão vir fazendo trabalho e eu vou aproveitar isso aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto